E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SCG 1804 Pra vocês aí chegar agora no canal, sejam muito bem Rapaziada, estou aqui na roça e a galera às vezes vê no vídeo o carro que está aqui do lado Uma Paraty Quadrada 91 e pede pra me mostrar ela O intuito do vídeo de hoje é o que? A gente vai levar esse carro pra reformar a galera Vai pintar o carro inteiro, vai fazer muita coisa, vou mostrar aqui um pouco do carro pra vocês No passado, meu pai tinha um carro igual esse Uma Paraty CL 1.8 quadrada, ano 91 Meu pai tinha uma dessa, igualzinha, prata E meu tio comprou também na mesma época, só que meu pai vendeu pra comprar outra van Acabou vendendo uma van e hoje a gente só tem uma van A gente tinha duas vans e hoje a gente está com a X-Port Então no passado meu pai tinha um carro exatamente igual esse A gente tem um arrependimento de ter vendido esse carro que eu gosto demais de quadrado Então, esse aqui é a Paraty Quadrada do meu tio e hoje ele vai levar ela pra reformar Vai pintar essa tampa traseira, o carro inteiro na verdade Porque derramou gasolina aqui, tá vendo? Tá vendo a mancha? E a gasolina desceu aqui pro carro todo Tá vendo então os manchados aqui? Então hoje o intuito é reformar essa Paraty Quadrada Tem muitas coisas pra fazer nela, vai pintar ela toda, desmontar, pintar tudo A pintura tá bem fosca, é um carro de roça Como vocês percebem aí, eu estou aqui na roça É um carro que usa na roça Então vai catar esses podres aqui Tá vendo galera? Cheio de podrezinho Vai arrumar a maçaneta Vai pintar as rodas Vai fazer a flunaria e pintura do carro inteiro Vai tirar arranhado, esses manchados do vidro, vai tirar tudo Então é uma reforma geral no Aparaty Quadrada Vocês conhecem a frente do carro, né? Tá vendo? Que tá bem desgastado por causa da poeira, da roça E vai fazer a flunaria e pintura do capu Trocar o farol Trocar a seta Tá vendo que o Paralamba sofreu um acidente aqui? Houve uma batida Esse Paralamba vai trocar, tá sem retrovisor Então vai ser uma reforma inteira no carro Então quando o carro sair ali pra fora Eu vou fazer um 360 nele Meu tio vai levar o carro pra arrumar Ele tem uma paixão enorme com esse carro Tanto eu Eu gosto demais de carro quadrado Quem sabe, pessoalmente Sabe que o meu sonho é ter um quadrado Ou um Gol Quadrado Ou uma Paraty Quadrada O Saveiro O Voyage De 90 a 95 anos, né? Que é essa frente aqui Então quando meu pai vendeu a dele Eu fiquei apaixonado Meu pai teve um Gol 87 GL É isso Um Gol GL Verde Água Depois teve Teve outro Gol 91 Gol Prata CL também Depois ele teve uma Paraty 91 CL Então a gente vai levar Ah E outra coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês também É Olha o adesivo antigo do canal Bora, bora Partiu Buzina aí pra nós Então é isso aí galera Vou partir agora Vamos lá levar a Paraty Pra poder arrumar Fazer o orçamento E deixar lá de uma vez já Partiu Galera arrumando a estrada Ô primo Vamos lá pegar a estrada de terra aqui agora Depois a gente vai pegar a estrada Partiu Aí galera Tiramos o carro pra fora Vai ter que trocar o paralama Porta Arranhada Tá vendo Tem uma amassadinha ali assim Tem outra amassada aqui Gasolina Derramou Então vai pintar o carro inteiro Trocar essas borrachas Tá vendo Acabou de acontecer um acidente ali A moto Aí galera Vamos mandar o carro arrumar Vai dar uma geral também por dentro Lavar Troca essas capas de banco Então vai ser uma geral Bem top no carro Antes de eu comprar a CRF Eu olhei esse carro do meu tio pra comprar Mas ele gosta tanto do carro Que ele Falou que não vendia Não vendia Então Dando uma geral aqui no carro Mostrando pra vocês aqui A gente vai deixar aqui na oficina agora Onde que a Alexson Trouxe o carro dele pra arrumar Então Vai ficar top Chegou Foi a zaga inteira Que vai dar uma olhada no carro Vai ficar bom né Esse paralama aqui é outro Vai arrumar o carro todo De parte De parte De parte Ele tá avaliando o carro todo ali Pra ver como que vai ficar Eu tô aqui em certo bagulho Vai arrumar tudo rapaziada Tudo, tudo, tudo Pintar ela toda Pra fazer Trapeçaria inteira Vamos ver o que meu tio vai fazer Vai ficar top Vai mexer ne todo né prima Agora vai ficar zero Padrão Vox Vai ficar Vai dar até vontade de comprar Depois que arruma Vai ficar padrão Vox Padrão Vox Vamos ver se vocês vão pedir as peças aqui na loja Que é questão do paralama Vai trocar Vai trocar seta Vai trocar farol Vai trocar grade Vai pintar a placa Vai pintar O que mais O carro inteiro Vai desmontar tudo Vidro Motor Tudo Aí a gente vai passar aqui Vamos ver se a embreagem é macinha né A embreagem é macinha né Padrinho A embreagem é macia né Pizar com dois pés O que mais Você vai arrumar Pintar as rodas Trocar os frisos Isso aqui Trocar essas borrachas do vidro Maçaneta Pintar a roda Arrumar esses Negócios aqui Trocar essa lente da seta Trocar esses emblemas aqui Pinha esses quadrados Arrumadinho Que bonito que vai ficar A gente tá aqui com o X-Post Que a gente vai deixar o carro aqui Pra reformar inteiro E vamos partir pra casa Vamos ali negociar Ver quanto vai ficar Pra arrumar esse carro todo Depois eu passo valores Quanto que vai ser Pra arrumar esse carro inteiro Então conforme vai passar os dias A gente vai vir aqui visitar o carro A moto que sofreu um acidente Que é agora Quebrou tudo Vai Estamos aqui na oficina Tem muito carro aqui O que que a Alexan trouxe Pra arrumar o carro dele É Bateram no carro dele Foi embora Rapalho quente Aí eu trouxe aqui pra arrumar O cara pintando ali E tal Azaga, 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 azaga Os jogadores aí Tudo convocados Pra seleção Vambora Vou ver se eu vou conseguir Vim aqui filmar o carro Ficou aqui na oficina Decidimos Vou deixar aqui E o que que acontece É Vou ver se eu consigo Vim aqui filmar Vai ficar bom, hein Austrileira, austrileira Ô Alexan, você melhorou a bunda ali Ai, eu tava gravando Você pegou de cheio Pegou de cheio Falando meu bumbum Pegou? Pegou Falando meu bumbum Ô tio, o carro vai ficar bom agora, não vai? Ah, contra ozinho você com essa bunda Sua aí Vai consertar a bunda do Alexan Fazer a floresta do bumbum ali Vê se amanhã não for pescar Vê se é melhor que tem seu aí Quase que eu ia ficar lendo Vê se eu sou a sua bolsa Se eu for redeiro, eu não perdi Só brose, só brose Eu quero voltar lá pra pegar Pra ir de alagô Rá, 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 rá Vamos ter que tacar na frente Bora, bora Partiu, partiu Está de terra, está de terra Vamos pra roça Aí galera, acabamos de chegar aqui na roça Chovendo Amanhã eu volto com vocês Vou dormir aqui agora E tamo junto Até amanhã Aquele dia lá a gente não conseguiu buscar motoca Olha aí Vai ficou bom aí, primo Já tá rodando já a trilhinha Só foi eu lá fazer trilhinha Só eu fazer trilhinha Olha, o pro tá aceso ainda E tá gravando Tá gravando, mas nossa Pegou aquele dia lá a gravar abria Ficou grava tempão Eu gravou ali um vinho Nossa Você tá doido Então é isso aí pessoal Tamo junto demais O carro aí vai voltar A zero, zero, zero Então conforme acontecer A gente vai lá filmar Vai dar tempo, demorou? Então é isso aí Vou deixar esse vídeo por aqui Não sei se vocês estão gostados Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixando like E até o próximo vídeo Tamo junto Fui 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 I just wanna be with you